E o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que calcula o total de impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos níveis federal, estadual e municipal, alcançou ontem à tarde a marca de R$ 1 trilhão arrecadados de janeiro até o dia 5 de julho. A marca de R$ 1 trilhão foi alcançada exatamente à 1h30 da tarde desta terça-feira, 5 de julho. No ano passado, o mesmo total foi registrado no dia 29 de junho. O Estado de São Paulo já arrecadou mais de R$ 370 bilhões e Votoporanga mais de R$ 26 milhões. O atraso na comparação com o ano passado está justamente na crise econômica que o país vem enfrentando nos últimos anos e tem feito a arrecadação diminuir. Só que a inflação, que vem tirando o sono de muita gente, ajudou a acelerar esse resultado que poderia chegar bem mais tarde. E como pesam os impostos em nossos bolsos? Você já parou para pensar o quanto paga em cada produto? Pois é, mais de 36% são cobrados de impostos no amendoim encontrado a R$ 6,89. Se não tivesse o imposto, estaria bem mais barato. R$ 4,37. Aquela pipoca de fim de semana tem quase 35% de imposto. Se não fosse ele, ao invés de R$ 2,35, iria para a sua casa por cerca de R$ 1,50. No refrigerante, também o imposto não é pouco. São mais de 44%. Sem ele, você não pagaria R$ 6,25, mas sim R$ 13,47. Os preços já estão caros. E por causa dos impostos, ainda mais, o comerciante tem que acabar repassando para o consumidor. Se a carga tributária fosse menor, com certeza a gente pagaria mais barato nos produtos. O impostômetro foi concebido pela Associação Comercial de São Paulo para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. Obrigada. Obrigada.